W.S. no beat E pra tocar no paredão, Pedro Leal A mais foda do roca Chegou pra aumentar a minha brisa Só mexendo seu cabelo e pindo deezer Me dá um gelo, só de imaginar o rolê de narguilê E essa mina, no meu juízo foi pro espaço Quando ela dobrou a esquina Vamos fazer o seguinte Que tal juntar meu bonde com teu e a minha boca Na sua De enrocar, enrocar A gente vai chegar na lua Vamos fazer o seguinte Que tal juntar meu bonde com teu e a minha boca Na sua De enrocar, enrocar A gente vai chegar na lua Vamos fazer o seguinte Que tal juntar meu bonde com teu e a minha boca Na sua De enrocar, enrocar A gente vai chegar na lua A gente vai chegar na lua Juntando a minha boca A sua E pra tocar no paredão Pedro Leal A mais foda do roca Chegou pra aumentar a minha brisa Só mexendo seu cabelo e pindo deezer Me dá, na lua Me dá um gelo Só de imaginar o rolê de Naguilê E essa mina, no meu juízo foi pro espaço Quando ela dobrou a esquina Vamos fazer o seguinte Que tal juntar meu bonde com teu e a minha boca Na sua De enrocar, enrocar A gente vai chegar na lua Vamos fazer o seguinte Que tal juntar meu bonde com teu e a minha boca Na sua De enrocar, enrocar A gente vai chegar na lua A gente vai chegar na lua Vamos fazer o seguinte Que tal juntar meu bonde com teu e a minha boca Na sua De enrocar, enrocar A gente vai chegar na lua A gente vai chegar na lua Ah, 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 ah Juntando a minha boca Sua Vamos do resto do beat Vamos do resto do beat E pra tocar no paredão Pedro Leal Pedro Leal Olha or e e e Do Do L I I I I I Obrigado.